Estádio da Pedra Moura, ontem à tarde em Bagé. Olha o Pelotas, logo aos 9 minutos, com ele, David, chutou e a bola vai para a rede. O Pelotas está fazendo 1x0 cedinho, com ele, o artilheiro, David, como pega bem. Você vai ver na sequência, mais uma vez, o chute de perna à esquerda. Ficou estático o goleiro do Grêmio, Bagé. Bola na rede, 1x0, Lobão. Bagé tentou, mas a bola passou à direita do gol do goleiro, Cássio. Cobrança Dias Canteio, bola na área. Rafael tentou de cabeça, mas a bola subiu demais, sem perigo ali para o goleirão, Cássio. Mais Bagé, que tentou tudo no jogo. Vem mal no campeonato, Bagé, mais um chute desviado. Olha o Pelotas chegando, Santiago recebe. Faz a abertura para Júlio, se manda o Lobão. Bola com o Júlio, tocou na área, Santiago, confere. Que golaço, você vai ver de novo. Ele começa a jogada, o Júlio aparece pela direita. E com extrema qualidade, vai colocar a bola na cabeça do Santiago. Ele é grandalhão. E subiu para conferir na rede, 2x0 Pelotas. Pelotas. Ainda no final do primeiro tempo, o Bagé tentou, mas sem perigo. O chute foi por cima ali do goleiro, Cássio. Tem mais Bagé. Insistindo na jogada pela direita. Você vê aí o levantamento na área e o Cássio saiu bem para fazer a defesa. Boa chegada do Bagé, que tenta de novo. Mais um chute fraquinho para a defesa do Cássio. Em dois tempos, ele acabou garantindo ali o placar no primeiro tempo de 2x0 para o Lobão. E aí está o fim do primeiro tempo. E nós já vamos com as imagens da segunda etapa com a bola rolando. A chegada do Bagé, o levantamento na área. O Cássio chegou dividindo ali, a bola foi para a linha de fundo. Ganhou o escanteio, Bagé. Mais uma tentativa do time da casa. Zaga do Pelotas se complicou, mas na sequência firme ali o Cássio para fazer a defesa. Tem mais Bagé. Insistindo, cruzamento. Cássio fez a defesa no rebote. Mais uma chance perdida. Um bombardeio agora do Bagé, que veio com tudo para cima do Pelotas no segundo tempo. Tem mais Bagé. Olha o Rafael. Arrisca, mas manda por cima. Sem perigo. Só dá Bagé neste segundo tempo. Você está acompanhando aí. Olha o Rafael. Mandou a bomba. Não. Deu para o Cássio. Bola no cantinho. Desconta o Bagé 2x1. Aladio na falta. Que perigo. Ouviu o desvio ainda da zaga do Bagé. Tentativa do Grêmio Bagé, que tenta o gol de empate. Está 2x1, Lobão. Mas o Cássio está firme ali para fazer a defesa. Cobrança de falta. Vai o David. Olha a confusão. Um Aladio. Confere depois do rebote. O zagueirão chegou por ali. E mandou com raiva para a rede. Você vai ver de novo mais uma vez a cobrança do David. O desvio do zagueirão. Confusão. E na sequência o Aladio como atacante apareceu para jutar com raiva para a rede. Tem mais Pelotas pela esquerda. Procurando, insistindo. Procurando mais um gol. Olha a jogada. E a bola passando com perigo. Olha o contra-ataque do Pelotas pela esquerda. Chegando com força, Lobão. Recebeu o Santiago. Colocou na área. Olha a tentativa. O zagueirão ali tocou com o braço na bola. A bola foi para a rede. Mas a arbitragem preferiu marcar o pênalti a favor do Pelotas. Expulsar o zagueiro do Grêmio Bagé. Aos 47 minutos do segundo tempo. Santiago vai para a cobrança. Acompanha aí. Ele bate forte a meia altura. E coloca na rede. É o quarto gol do Pelotas. Que fecha o placar. Vamos ver de novo o gol do Santiago. Vamos lá então. Na cobrança do pênalti a meia altura. O goleirão foi bem, hein? Mas não deu. Placar final no estádio da Pedra Moura. Hein, Bagé? Bagé. Um. Pelotas líder.